O que é o documento de Guimarães? 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 tinha, e como todos nós sabemos, a nível da avaliação territorial, três pendores, se assim podemos dizer, de coerência completamente distintos. Um, de um conselho muito mais urbano e virado para o litoral, e dois outros de conselhos muito mais do interior, no caso concreto de Guimarães, Lousado e Felgueiras. A discussão pública foi votada em Governo de Câmara, no dia 13 de outubro de 2011, e assentou, sobretudo, em vários veículos preferenciais. Sessões públicas de divulgação, a loja de PDM, o site, a carta que o Sr. Presidente da Câmara enviou aos munícipes apelando também à participação, um julhete informativo e cartazes, vários informativos. A loja de PDM funcionou nas finanças, teve mais ou menos esta aparência, e que ajudou, sem dúvida, à participação significativa por parte dos vislenses. Foram colocados dois autodós na cidade, também eles, numa lógica de divulgar as sessões, e teve arranque, aqui, uma sessão, se assim poderemos dizer, inaugural, com a presença do Sr. Presidente da Câmara, e a equipa técnica do PDM, que deu o pontapé de saída, se assim poderemos dizer, para esta discussão pública. Esta discussão pública teve ainda o suporte de uma página da internet, que, de certa forma, agregou toda a informação que o Plano Diretor Municipal tinha disponível. Quer dizer que não bastava apenas uma loja, não bastava apenas a discussão pública, mas para aqueles vislenses ou aquelas pessoas que, tendo propriedades dentro do Conselho, mas que residissem fora e não tivessem possibilidade de cá vir, nós tivemos uma página da internet online. Aqui está a carta que o Sr. Presidente enviou aos munícipes, para todos eles perceberem o quanto é importante participar e acautelar os seus direitos, e o livro que foi feito, um pequeno livro, com uma síntese, se assim poderemos dizer, do PDM. E aqui, a discussão pública que decorreu nas várias férias dias. Aproveitar este momento para agradecer a todos os seus Presidentes de João Tocuante, de certa forma, permitiram que esta discussão fosse uma discussão construtiva e dinâmica. Estas, para fazer aqui o pão no livro, foram as cartas que foram aprovadas, todas elas antes da discussão pública, não vale a pena enumerar, e dizer que, após a discussão pública e face à necessidade de rever algumas das cartas, todas estas voltaram novamente a ser aprovadas. O que quer dizer que as cartas que, de certa forma, foram revistas, face sobretudo à aprovação da cartografia e à necessidade de fazer a adequação de um ou outro ponto que foi colocado na discussão pública, todas elas foram revistas. Para além disso, dizer que os parceiros finais que foram obtidos na altura da concertação com todas as entidades, foram estes que, a título genérico, aqui passa e que não vão estar, aqui de certa forma, a ler, estes parceiros finais, todos eles estavam validados, contudo, houve aqui a validação, se assim poderemos dizer, destas, sobretudo destas comissões, destas entidades, por um fator que era, sem dúvida, essencial. Falamos do Instituto Geográfico Português, falamos da cartografia, na altura em que a CCDRM deu um parecer favorável para seguir para a discussão pública, disse que, após a discussão pública e após a aprovação da cartografia, as entidades sobre o qual vertiam sobre essa cartografia a necessidade de dar um parecer para identificar se a homologação e a validação da respectiva cartografia não colocava qualquer tipo de divergência, poderia haver divergências, não colocava qualquer tipo de objeção, aí sim o processo era dado por concluído. Neste sentido, o Instituto Geográfico Português validou a cartografia da Câmara Municipal de Lisão, em seguida foi solicitada a estas entidades, e, se é sempre que a CCDRM, entenda-se, CCDRM e REN, Reserva Ecológica Nacional, Comissão Nacional, que validou toda a cartografia e todas as questões que foram vertidas sobre a própria cartografia, no Conselho, sobretudo, a autorização do solo. Eu apresentei este quadro inicialmente, e passado, vou lhe de quase meio ano, o que se verifica em Portugal é que, durante este período, houve aprovação apenas de dois PDMs. Foi aprovado o PDM de Lisboa, e daí tem-se alterado aqui no Conselho das Capitais de Sistema. Em Braga não houve qualquer tipo de alteração, e, a nível nacional, houve mais um PDM que foi aprovado, que foi de Lousado. Quer dizer que, desde começamos a discussão pública até o momento, apenas dois PDMs aprovados, o que quer dizer que cada vez é mais difícil aprovar os PDMs, e que existe aqui uma forte necessidade de fazermos a revisão processual de todos os fatores, de todas as burocracias, de todos os movimentos legais que têm de ser efetuados para que o PDM possa vir a ser aprovado. Factos relevantes de toda esta discussão pública. Estes factos relevantes são mais de cariz pessoal do que, propriamente, de cariz técnico. Em primeiro lugar, a forte participação, cerca de 150 pedidos. Em segundo lugar, a aprovação da cartografia do Instituto Geográfico Português, que, para mim, é essencial. Em terceiro ponto, a rápida realização de todo o procedimento que foi conseguido após a revalidação da cartografia e a respectiva aprovação, e a validação desta mesma cartografia após a revalida toda a atualização por parte das várias entidades, e o que, efetivamente, está ligado para o ponto anterior, o parceiro favorável de todas as entidades ao plano diretor do Municipal de Visão, que, de certa forma, está aqui, formalmente, fechado. Tenho aqui alguns indicadores, os indicadores por juntas, por freguesias, as participações do que cada uma dá-los, e que, de certa forma, dá para perceber as que foram mais e menos participadas no que toca às propostas apresentadas. Por indicadores de uso do solo, verifica-se também que, quer, arranca, rende, tiveram alguma forma de participação no que concerna as propostas apresentadas por parte do cidadão. No que toca a indicadores de uso do solo, as propostas que, de uma forma geral, aparecem, são, sobretudo, de reclassificação para passar ao urbano. É algo que nós, de certa forma, já sabíamos à partida, mas, de certa forma, também, verificado. Para além disso, outros indicadores que permitem perceber que as freguesias, sobretudo, Sampaio e Tegelo, que têm um cariz mais rural e um espaço agrícola e florestal mais fortes, foram as juntas que pediram a maior qualificação do solo. A nível que conseguiu, o Sr. Presidente já deu destes dados, em 150 participações, em um total de 100%, 25% foram concedidos, 9% a 10% obtiveram-se no parcial, e 65% não foram concedidos. Aqui a questão que se coloca é que, aparentemente, grande parte dos pedidos não foram respondidos positivamente, mas é preciso fazer aqui duas ressalvas. A primeira ressalva é que, antes desta discussão pública, houve uma participação pública, e onde grande parte das questões que eram possíveis de resolver e de colocar uma alteração no que toca o uso do solo, então, já foram resolvidas. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, aparentemente, as pessoas acabam por pensar que a Câmara Municipal de Misele, a quem cabe decidir se as participações que são apresentadas podem ou não podem ser levadas à parte. Isto é, se eu posso requalificar o solo que me pertence, passar para solo de banho, tendo ele condicionantes como o REN ou o REN. O que quer dizer que não é à Câmara Municipal de Visão que cabe esta decisão, é às respectivas entidades com quem nós fizemos um procedimento contínuo e com quem nós tentámos, de certa forma, acautelar todos os interesses sempre que possível. Para terem mais ou menos a percepção, este trabalho foi feito, houve a discussão pública nos moldes em que nós tínhamos, que eu acabei de apresentar, depois da discussão pública foi reunido os 170 pedidos, as 150 participações, foram divididas por freguesias, foram avaliadas uma a uma e, respectivamente, distribuídas. A equipa técnica do PDM pegou nestas participações e foi ao terreno ver as várias participações, como é que elas eram colocadas e a sua fundamentação que é apresentada. E depois disto, a respectiva validação e o envio para as entidades competentes. No caso da REN, envio para a CCPRN e a respectiva Reserva Ecológica Nacional, para a Direção Regional da Agricultura no Porto Carranho e, assim, sucessivamente, através da IFN, o que consegue às florestas. Para além disto, temos aqui as ponderações das participações por freguesia, que vem, de certa forma, prever o que já havia dito anteriormente no Conselho, sobretudo, a Sampaio e Itagiu. E, genericamente, é este o resumo tracado e uma estratégia que vai adocar no municipal que ele é esta. Quer dizer, que isto, finalmente, permite ter uma estrutura coesa, permite ter um território, de certa forma, coerente e que vai ser, sem dúvida, uma grande mais-valia para visá-la e para todos aqueles que, efetivamente, esperavam nos últimos anos que isto viesse a acontecer. Obrigado a todos, obrigado à equipe, ao PDM, ao Comunitador de Processos e, novamente, ao Presidente, os meus parabéns em nome de toda a equipe. Obrigado. Obrigado. Eu não vou fazer a apresentação do plano, porque parece que é uma oportunidade, se necessário, mas eu vou falar, sobretudo, aquilo que me parece mais importante e aquilo que tem mais positivo este plano de retomção. Então, tenho aqui uma série de notas, a síntese, um pouco, da estratégia, da cosmologia, digamos assim, que esteja por trás da elaboração do plano, não para o deprimimento deste trecho do plano, e começaria, por aquilo que já foi dito aqui várias vezes, é que este plano de retomção municipal, por ser único, no meu lado, somatório, três planos, é um plano direto. E esta questão é fundamental. É um plano em que o território é tratado sempre da mesma forma, com o mesmo território e com os mesmos objetivos. Não temos três planos que estivemos. Significa isto também que é um plano que tem identidade. O outro não tinha identidade. É o nosso matérito de três planos, é que a fronteira, em que as fronteiras as coisas se reuniam. Este é um plano com identidade e é identitário, que eu represento efetivamente os vice-presidentes. E representa os vice-presidentes porque nós tivemos o cuidado, e, bom dia, nós, a equipa aqui, não só como é a equipa técnica, é a Câmara, a equipa técnica da Câmara, e a equipa técnica exterior à Câmara, que deu-se a consultoraria, que forneceu-se a consultoraria, nós tivemos o cuidado do debate. Tivemos o cuidado e isso é o cuidado da participação. Eu conheço poucos planos que não se limitam, única, simplesmente, a um período de discussão pública final, já depois do plano de horário, e depois ir à conferência de serviço. Portanto, onde há uma margem de manobra para eventuais alterações, muito limitada. Não, tivemos um período antes da conferência de serviço, um período antes de fechar a parada. E esse debate, esse período de debate e de ponderação foi fundamental para nós afinarmos e ajustarmos as propostas àquilo que nos parecia ser, digamos assim, o sentimento da maioria dos vizentes. Depois há um plano que é integrador das políticas de âmbito, das diferentes políticas de âmbito setorial e das diferentes políticas de âmbito territorial. Não imaginam quão complexa é hoje a emagoração do plano, quando temos que ter presentes, sentados à mesma mesa, entidades que muitas vezes discordam entre si, que têm setores diferentes de atuação, mas cujos setores muitas vezes são incompatíveis. E o plano aqui também é, digamos assim, o instrumento de resolução desses conflitos. Temos que resolver os conflitos entre eles e temos que resolver os conflitos deles connosco. Portanto, não é fácil, mas fez-se. Veja, este plano está ajustando às políticas da floresta, às políticas da agricultura, etc. Um plano, já disse que foi partido, um plano que está conforme a legislação vigente. Isto parece-me extraordinariamente importante. Só há dois diplomas que saíram há uma semana, há dez dias, que, de certa forma, são posteriores ao fecho do plano, que é o regime jurídico do orçamento urbano, e o regime jurídico do orçamento urbano, que não tem, eu diria que não tem, uma implicação muito forte com o plano, telegar-me sim, telegar-me sim, na execução do plano e no comportamento do plano. Portanto, mas este é um plano que já integra as diferentes políticas, toda a legislação, toda a panóplia de legislação que saiu durante o processo de elevação. E posso dizer que foi imensa, porque se houve algo que aconteceu durante estes últimos anos, foi uma alteração legislativa fortíssima. Quer dizer que agora não vai acontecer outra vez, mas não estou preocupado, pessoalmente não estou preocupado. Vai haver uma alteração significativa, aguarda-se, resultante da necessidade de alterar a lei de choves. E essa alteração, em princípio, vai-se refletir em 3 diplomas, que é o elemento básico do Arquiteto Tribunal do Urbanismo, urgimos a mobilização e a edificação, que é o fundo do Rjoé, urgimos os instrumentos de gestão territorial, que no fundo é aquele que disciplina, digamos assim, meio aos outros planos, os planos municipais, justamente ao território, e eventualmente ao nível de cortes propriedades. Mas tivemos o cuidado de aquilo que é previsível que venham a ser essas alterações, estejam de certa forma contempladas. Eu fiz parte, eu fui consultor na Secretaria de Estado para a alteração da lei de choves, portanto, tivemos o cuidado de neste plano aquilo que poderá vir a ser, já estar contemplado. Depois é um plano indutor da equidade, e essa questão é importante. Indutor da equidade porque consagra mecanismos pericativos que efetivamente repõem equidade nas discrepâncias, digamos assim, da valorização fundiária resultante dos processos de organização. Portanto, é um plano que tem mecanismos pericativos que procuram que a equidade seja um facto. é um plano indutor de uma execução programada. Isto é muito importante. Há aqui no plano diretor municipal uma diferença muito clara, primeiro, entre o que é o só-robranho e o só-robranho. Isto não é inventado por nós, isto é aquilo que está na relação vigente, nomeadamente, quer no regido, quer nos secretos governamentares que o complementam. Portanto, uma diferença, a diferença básica do só, que é só-robranho e o só-robranho. É evidente que esta equidade entre o só-robranho e o só-robranho não compete ao plano diretor municipal e o governo. Seria impossível. Mas a lei, essa tal alteração legislativa que se tem em curso, vai, de certa forma, julgo ele, como ele estava previsto, vai, de certa forma, mitigar ou minimizar essa diferença de volta. Digamos. E no só-robranho nós temos aquilo que é urbanizado e aquilo que é urbanizado. Portanto, há uma diferença entre aquilo que está infraestruturado, ocupado ou não com concessão, e aquilo que não está infraestruturado. Para todos os efeitos, ainda é rural, mas é um rural com potencial para ser urbano ou para ser urbanizado. De acordo com a nossa relação, esse rural com potencial para ser urbanizado é de só-robranizado e está no só-robranho. Portanto, esta, digamos assim, é um refletimento significativo. E, enquanto que no só-robranizado a execução do plano faz-se pelos instrumentos, nomeadamente, ao nível da concessão, em que é o regime jurídico de urbanização e de edificação, no só-robranizado é feita a execução programada e é feita do âmbito de unidades de execução. E a questão aqui é que essas unidades de execução é a Câmara Municipal que vai decidir da sua limitação e da prioridade da sua execução. O que significa que a Câmara Municipal pode ajustar, e há regras estão resolvidas no plano, pode ajustar a execução do só-robranizado à sua estratégia, à estratégia de desenvolvimento que definiu para o Conselho, que também consta do plano de reto municipal, nomeadamente do só-robranizado do só-robranizado que começou a recitar e ajustá-la também, temporalmente, às necessidades da produção do só-robranizado. Isto é fundamental e isto é muito importante. depois há aqui um problema que eu às vezes penso e ultimamente tenho pensado seriamente nisto. Será que o sistema de previamento que nós hoje temos e sobretudo os planos que nós estamos a fazer, será que estão adaptados às circunstâncias atuais em que as condições económicas sociais tiveram, foram totalmente desfiguradas e não têm nada a ver com as condições económicas sociais que nós tínhamos há um ano, dois anos a idade, nós estávamos com taxas de crescimento que era ao nível daquilo que me era de Vizela que era ao nível da população que era ao nível da construção fortíssimas e hoje essas taxas não têm esses valores não é de nenhuma. Será que este plano tem essa capacidade? Eu penso que sim e nós pensamos nisso. Eu penso que este plano é evidente que o Pará que se não há que agora todos os chineses viesem que a Vizela não dá uma resposta não conseguia acomodar esses chineses todos não é evidente teria que haver uma alteração mas eu juro que este plano permite, digamos assim o seu ajustamento a alterações às alterações significativas que são as significativas que houve quer no âmbito económico quer no âmbito social. Mas aqui uma questão que me parece interessante não é um plano de atitude passiva não é um plano que induza uma gestão passiva ou reativa é um plano mas eu acho que isso hoje todos os planos devem ser assim é um plano que exige uma atitude ativa proativa mesmo própria o que significa que a gestão urbanística não pode ser um elemento um elemento passivo digamos assim tem que ser um elemento ativo na promoção e na indução por vezes dos próprios acontecimentos. o que é que a mim parece agora que é importante da sequência deste plano é que a primeira é a monitorização montar o sistema de monitorização temos definidos indicadores a direcção geral do território neste momento está a ultimar indicadores nacionais vamos esperar que eles saem também eles estão um bocadinho repassados mais do que quero escurar mas já tem indicadores ao nível da abenção de uma situação estratégica vale a pena começar a alimentar esses indicadores portanto montar um sistema de monitorização no plano permita saber como é que o plano está a comportar até perante estas alterações significativas e do ponto de vista social e do ponto de vista de forma depois parece-me que é importante começar a pensar no relatório do estado do órgão do território vamos chamar de REOT que é uma figura obrigatória e que as câmaras municipais devem durar há dois anos não apenas como resultado do sistema de monitorização mas sobretudo pensar no REOT como fundamental no apoio à decisão essencialmente política isto é no fornecimento no conhecimento do território tal como ele se apresenta em cada momento de forma a que a decisão política seja devidamente fundamentada parece-me que é algo que é importante começar a pensar não é? é a nova ideia mas eu juro que vale a pena começarmos a pensar depois eu juro que nós temos aqui hoje o plano propõe uma reabilitação horária portanto a implementação de sistemas de reabilitação horária na zona do centro histórico digamos assim eu juro que vale é uma ação que eu consideraria prioritária assim como para mim a ação talvez primeira mais prioritária eu tive na semana passada estive fora estive na Colômbia estive em Bogotá e a minha mãe lá respira-se otimismo lá respira-se esperança lá é bom de vez em quando sairmos para vermos alguém respira a esperança o que eles sobretudo a cidade a cidade não está com crescimentos fortes as cidades não estão com crescimentos as cidades estão sim com crescimentos grandes ao nível da qualificação do espaço público ao nível da qualificação das atividades económicas sem grandes investimentos realmente sim além de ter grandes investimentos públicos não é preciso muito eu juro que não é preciso muito eu juro que a grande aposta agora é qualificar o ambiente urbano e essa qualificação do ambiente urbano passa aplicatoriamente e a Câmara já o tem feito nomeadamente ao nível do plano de promenor de realização matrimal já o fez na reativação das terras que é uma questão fundamental eu acho que vale a pena fazê-lo eu não sei o nome eu para os nomes sou terrível em todo o valzinho que acompanha a linha de caminho de ferro em tudo aquilo que é para nós importante sob o ponto de vista da chamada estrutura ecológica municipal e neste caso estrutura ecológica urbana ter um sistema vertebrado eu diria que é o sistema vertebrado da cidade que seja qualificador do ambiente urbano que seja espaço de lazer que seja espaço de convivência que efetivamente qualifique mais o território do território urbano eu não sei se aqui nós não teremos que mudar de escala o PNM não chega temos que mudar de escala ou é ao nível do plano de memória ou ao nível do projeto ou ao nível do plano de organização vale a pena pensar na cidade como tudo vale a pena organizar na cidade porque o plano diretor principal tem uma escala que não tem muito responder eu diria isto que eu tenho que dizer obrigado por isso aos senhores penalistas que desculpem este sem formalismos dizer que está feita e obrigado a vossa apresentação desta apresentação do plano diretor municipal e desta sempre que a conferência de empresariamento foi apenas a apresentação do plano diretor municipal de empresariamento e da